O que vai nortear o tratamento dos nossos pacientes, evidentemente, são as condições do paciente, o estado basal, o nível de lesão tecidual, a estrutura e a equipe assistencial e os fármacos e técnicas que a gente vai utilizar para fazer o tratamento da dor pós-operatória. Um outro aspecto importante quando se fala em dor pós-operatória é que ela tem uma sequência de tratamento um pouco diferente da situação de dor crônica. Quando se utiliza a escada analgésica no tratamento de dor crônica, se utiliza ela de forma ascendente. Quando se fala em dor aguda pós-operatória, nós fazemos uma abordagem com o entendimento de que seja descendente, porque é um fenômeno previsível que, em princípio, a intensidade da dor deve decrescer com o passar do tempo e tem uma relação, então, com a magnitude da lesão tecidual. Dentro das técnicas são ditas as que são low-tech e os high-tech, aqui seriam os opioides intermitentes, aqui as da high-tech, consideradas técnicas mais sofisticadas, mais eficazes, analgesia peridural contínua ou PCA. E aí vai ter uma relação também com a extensão da lesão tecidual e um aspecto importante que eu coloquei nessa imagem é para mostrar que, dependendo do sítio, da localização da lesão, a gente deve e pode fazer o planejamento terapêutico, especialmente quando se fala em neuroeixo e a analgesia peridural, que ela pode ser feita de forma segmentar e aí a gente consegue, digamos assim, diminuir bastante a incidência de efeitos adversos. Um aspecto importante quando se fala em terapêutica, e que eu fiz muito com os alunos na farmacologia, é qual é o meu objetivo terapêutico. Certamente, quando se fala em tratamento de dor, não é apenas diminuir dor. O objetivo do tratamento da dor pós-operatória é diminuir a intensidade da dor, sim, mas é também a gente conseguir melhoras em outros desfechos clínicos, como complicações respiratórias, diminuição do tempo de hílio, diminuição do tempo de internação, da incidência de eventos cardiovasculares, de infecção de fílido operatório e assim por diante. Então, os desfechos de interesse, eu acho que são importantes que a gente comece a pensar também. E aí a intervenção que a gente vai determinar e o momento em que a gente vai fazer essa intervenção. Porque tratamento de dor, a gente tem que pensar sempre em estratégias mais preventivas do que estratégias após o estabelecimento do fenómeno. Com relação a tipos de técnicas, modalidades analgésicas, essa é uma revisão sistemática mostrando que a utilização de anti-inflamatórios em diferentes tipos de cirurgia, ela diminui em torno de 20% a 30% o consumo de opioides. E ela, na verdade, é uma técnica que tem um potencial analgésico limitado, porque nós conseguimos utilizar essa técnica isoladamente apenas em cirurgias de pequeno porte e, às vezes, médio, dependendo do paciente. Normalmente, é uma técnica combinada, ressaltando que a gente sempre prioriza as combinações. Aquela meta-análise tinha uma série de críticas e essa aqui, então, é uma meta-análise, digamos, direcionada para alguns tipos cirúrgicos, metodologicamente melhor, mas também não mostrou um efeito diferente do que a que eu já apresentei. Com relação à eficácia e o impacto no tratamento, quando se fala em intensidade de dor, a média, quando nós olhamos pelo número necessário que nós necessitamos tratar para diminuir, em média, 50% do nível de dor, ele é mais ou menos parecido com todos os anti-inflamatórios. E nós temos aqui alguns até que pertencem à classe dos opioides, mas eu tentei frisar apenas nessa apresentação a questão dos anti-inflamatórios. Então, em eficácia, de modo geral, eles são semelhantes. A escolha é determinada por outros fatores. Essa é uma revisão sistemática mais antiga, mostrando com um N relativamente grande, em diversas condições de dor, com mais de 6 mil pacientes, que a eficácia de 17 agentes anti-inflamatórios, ela não foi diferente. Então, a seleção dos nossos pacientes, ela é baseada na efetividade, que é toxicidade, custo, experiência, conveniência. Existe um aspecto que eu gostaria de frisar, especialmente porque eu acho que tem uma... A gente não vai ter tempo para falar sobre isso, que foi a questão dos anti-inflamatórios e inibidores seletivos, que, em verdade, utilizaram um discurso bastante forte com relação a efeitos sobre o tubo digestivo, e isso, desde muito precocemente, já se sabia que a evidência desse efeito, ele era bastante limitado. E que a gente, de maneira geral, o que a literatura preconiza é que em pacientes que precisem anti-inflamatório, a gente utilize agentes não seletivos, combinados especialmente com o meprasole, pela melhor tolerabilidade do que o misoprostol, para tentar diminuir o efeito sobre o tubo digestivo. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, embora ainda sejam estudos iniciais, é que o cetorolac, que foi introduzido no Brasil não faz muito tempo, ele é um anti-inflamatório, um potente inibidor das prostaglandinas e das prostociclinas, e que tem estudos mostrando que ele tem um efeito negativo na formação do calo ósseo, que está aí em cirurgias ortopédicas, possivelmente não seja uma boa escolha. Aqui está mostrando, então, o efeito de outros fatores que também possam estar combinados, e de diferentes classes de anti-inflamatórios, mostrando que o cetorolac, na verdade, ele teve um efeito bem mais marcado do que os outros. Aqui, uma outra questão importante, é mostrando que os inibidores seletivos da COX-2 têm um efeito extremamente mais acentuado, digamos assim, na diminuição dos efeitos dos antipertensivos. Então, em termos de efeitos adversos, se tratando de paciente hipertenso, eles, em efetividade, perdem quando comparado aos não seletivos. Uma outra técnica que pode ser utilizada, e que nós dispomos, claro, de maneira meio restrita, porque os equipes são bastante caros, é o PCA, que é a peixe de controle da analgésia. É uma modalidade que, quando ela foi, na verdade, descrita, se pensava que estava resolvida a questão da dor, porque os pacientes, sendo instruídos, eles teriam um instrumento onde eles fazem o disparo do analgésico quando eles sentem dor. Em verdade, os estudos mostram que não é uma relação de alça direta por uma série de fatores. O paciente pode ter dor e não utilizar o PCA porque vomita, porque tem medo, porque acha que vai ficar adicto, porque acha que a morfina é a droga da morte e assim por diante. E outras vezes, ele não tem dor e ele acaba utilizando porque ele tem medo que vai ter dor quando vai se mexer. Então, são fatores que são importantes quando a gente utiliza esse tipo de técnica. Quando se fala em intensidade da dor, essa é uma revisão sistemática, que foi publicada, na verdade, uma meta-análise, em 2005, na anestesia analgísia, mostrando que as técnicas peridurais foram superiores às técnicas da analgesia com opióide parenteral, mesmo utilizando apenas opióide no neuroeixo. Esse é um outro estudo em que foi comparada a administração, então, intravenosa e peridural, a intravenosa com opióide em pacientes mais idosos. É uma amostra relativamente pequena, mas a questão idade é um aspecto importante, mostrando que o bloqueio com anestésico local e opióide, comparado à anestesia geral e o PCA intravenoso com opióide, ele determinou o maior alívio da dor ao repouso e à tosse nos primeiros 5 dias de pós-operatório. Os pacientes estiveram mais satisfeitos e tiveram um menor tempo de iliadinâmica. Isso daqui é um estudo onde foi avaliado, tentou-se avaliar o impacto dessa técnica intravenosa no tempo de hospitalização. Embora ela seja uma técnica, o PCA intravenoso com opióide, mais eficaz que o intermitente, ela não tem efeito clínico significativo no tempo de hospitalização. É claro que técnica de analgesia não é o único determinante, mas é um aspecto importante. Essa é uma dissertação de mestrado de uma aluna nossa que está sendo confeccionada, mostrando uma questão extremamente importante e eu, revisando isso de uma maneira mais detalhada, encontrei outro estudo mostrando que cada miligrama de morfina que as pacientes utilizavam a mais, isso em esterectomia, por miomatose, com técnica toda padronizada, elas tinham, em verdade, cada miligrama a menos, está mostrado aqui, uma diminuição de 3% do risco de infecção na ferida operatória, definida como infecção, um acompanhamento por 12 semanas e necessidade de reintervenção para a drenagem cirúrgica com secreção purulenta. Tem um N de 165 pacientes. Então, esse é um aspecto importante. Tem um outro estudo do American Surgery, mostrando que em pacientes submetidos à cirurgia abdominal, com abertura de alça, os pacientes que utilizaram apenas o opióide em altas doses tiveram um risco 4 vezes maior para a infecção na ferida operatória. Esse é um estudo observacional, mas abre uma questão importante, que é talvez o efeito imunossupressor do opióide. Bom, outra forma de se fazer analgesia, então, é a utilização de opióides no neuroeixo, que pode ser com opióides lipofílicos, tipo fentanil, que tem uma meia-vida mais curta, e um efeito mais localizado, ou opióides mais hidrofílicos, tipo amorfina, que tem um efeito bem mais prolongado, e também tem uma dispersão rostral, que vai determinar os efeitos, tipo depressão respiratória e náuseas e vômitos mais tardiamente, com um pico em média de 6 e 12 horas, mas ela tem a vantagem de que ela é mais segura, mais conhecida, e com doses intermitentes de 1,5, 2 miligramas, a gente consegue analgesia em uma boa parte dos pacientes por um período relativamente longo. Esse daqui, então, é um outro estudo, uma outra meta-análise, onde foram incluídos estudos que compararam o opióide com o opióide sistêmico, e, na verdade, o opióide peridural com o sistêmico, e também com o uso de anestésia colocal e opióide sistêmico. Eles concluíram que a analgesia peridural com anestésia colocal e opióide, ela diminuiu o risco de complicações respiratórias relacionadas à telectasia, a analgesia peridural também com anestésia colocal aumentou a PAO2, e a analgesia peridural com anestésia colocal comparado com a sistêmica diminuiu o risco de complicações pulmonares totais e infecção. Existem algumas outras evidências, essa é uma meta-análise que foi bastante criticada, mas tem várias outras e ela leva para a mesma direção, mostrando que as técnicas de analgesia e anestesia sobre o neuroeixo diminuem a incidência de eventos cardiovasculares maiores, tipo infarto, complicação infecciosa, embolia, sangramento, enfim, todas as direções, embora tenham críticas para as meta-análises, os trabalhos normalmente são pequenos, mas apontam para o mesmo lado. Eu gostaria de salientar que, além da eficácia, é uma técnica extremamente barata, a técnica sobre o neuroeixo. É claro que a gente tem que montar alguma estrutura de monitorização, mas isso não é diferente com qualquer técnica de tratamento de dor. Essa é uma outra meta-análise, que foi 65 ensaios clínicos, comparando, então, o opióide peridural sistêmico, e o que eles mostraram, então, é que numa amostra desse grupo, evidenciou efeito em pacientes que foram submetidos, então, à neurismectomia da horta abdominal. Não foi efeito na mortalidade, mas foi efeito no nível de dor. Existem algumas críticas a essa meta-análise, que teve bastante deslocamento dos cateteres, enfim, então, talvez, essa falta de evidência sobre outros desfechos, ela se deva a problemas técnicos e não relacionados, propriamente, à analgesia. Esses são outros estudos, diversos, mostrando que o bloqueio peridural diminui o risco de trombose venosa profunda e embolia, em diversos tipos de cirurgia, sendo mais marcada nas ortopédicas. Esse daqui, gente, é uma meta-análise também mostrando que as técnicas sobre o neuroeixo, incluindo a anestese colocal, elas não aumentam a incidência da anastomose, que essa é uma pergunta que, frequentemente, o cirurgião faz, quando faz, especialmente, cirurgias colônicas, porque quando se utiliza a anestese colocal no neuroeixo, a gente faz bloqueio simpático e a gente diminui o tempo de ilio adinâmico. Normalmente, o tempo, o encurtamento de ilio adinâmico chega a ser de 36 horas. Então, tinha os que defendiam que, utilizando esse tipo de técnicas, os pacientes teriam mais decência de estrutura. Não tem nenhuma evidência que sustente esse tipo de argumentação. Isso daqui, gente, é um outro aspecto importante que eu gostaria de frisar, é que, embora sendo um estudo pequeno, ele é, metodologicamente, talvez um dos estudos melhores delineados para tentar evidenciar o efeito da preâmpiva analgísia, que é a utilização de técnicas analgésicas e anestésicas antes da determinação da lesão tessidual. Esse estudo foi publicado no JAMA em 98, foi com prostatectomias, em que eles compararam três grupos. Um grupo que fez anestesia peridural e começou o uso do anestésico local antes da abertura do peritônio, um grupo com opióide no neuroeixo e outro que foi utilizou soro. Todos tiveram complementação com anestesia geral e antes do fechamento do peritônio, todos eles começaram com infusão sobre o neuroeixo. O que o estudo evidenciou é que os pacientes que receberam anestésico local ou fentanil sobre o neuroeixo, eles tiveram uma diminuição de 33% da dor durante o período de hospitalização e na nona semana, 86% dos pacientes que tinham recebido as técnicas neurooxiais prévias ao estímulo nociceptivo, à lesão tessidual, estavam livres de dor comparados a 40% dos que não tinham recebido essa técnica. E eles também estavam mais ativos na terceira semana do pós-operatório. Esse estudo é importante porque o Kelly, que é uma das pessoas que é um dos estudiosos do peri-operatório, da resposta neuroendocrometabólica, ele sempre quisava muito que talvez a gente não conseguia ver os efeitos da preâmbito e vanalgísia pelo tempo de seguimento ser curto. E aí tem uma série de erros conceituais, possivelmente, que determinaram também resultados negativos, porque a ideia de que preâmbito e vanalgísia era só começar antes. Hoje já se sabe que preâmbito e vanalgísia tem que começar antes, manter durante e depois quando se tem a inflamação. Esse slide tem a finalidade, voltando, é de mostrar especialmente o efeito, então, das técnicas sobre o neuroeixo, quando tem anestésico local, na redução do tempo de hílio adinâmico e no tempo também para conseguir critério de álcool. Com relação a dois aspectos importantes, é que, de modo geral, o prurido, quando a gente utiliza as técnicas sobre o neuroeixo, ele é mais frequente do que quando se utiliza as vias sistêmicas, e a hipotensão, que é um outro evento muito temido, não é uma complicação muito incidente se a gente faz a anestesia e os bloqueios nos sítios apropriados. Esse estudo é um estudo grande, que foi com 30 mil pacientes, mostrando, então, potenciais complicações que podem acontecer quando se utiliza as técnicas sobre o neuroeixo. Então, dá para se dizer que, assim, complicações potencialmente graves, elas são relativamente raras, e é evidente que isso, quando se utilizam cuidados e as técnicas de uma forma apropriada. Se pode dizer que são técnicas seguras, quando adequadamente utilizadas. E esse é um, já finalizando, é um estudo também do Kelly, que foi publicado no Journal American College of Surgery, esse ano, em que ele estudou o impacto da analgesia e de uma série de fatores no estudo em que eles estavam avaliando, na verdade, o efeito do Fast Track, no tempo de hospitalização de pacientes submetidos à cirurgia colônica, num estudo multicêntrico. Se vocês observarem aqui, o tempo, ele é extremamente variado. E o que se acha que é determinante disso, o que estejam implicados, claro que as técnicas neuroaxiais utilizadas mais frequentemente, surpreendentemente, em alguns países, tipo Estados Unidos, do que em outros países da Europa, eu pensava que fosse diferente, é um dos fatores implicados. Mas tem outros que eles consideram que é tempo de sondagem, sondagem vesical, sondagem nasogástrica, que deve ser o mais curto possível, e utilização de técnicas que sejam o menos invasiva possível. E, para finalizar, eu acho que uma questão importante que deve ser colocada é que o tratamento da dor pós-operatória, na era da medicina perioperatória, ele deve e prioriza as abordagens multimodais e interdisciplinares. Então, o que se preconiza são combinações de técnicas, isso determina a redução, mais ou menos, de 30% de cada um dos fármacos, e também com o intuito de melhorar a eficácia e a incidência de efeitos adversos. E gostaria de frisar que, dentro dessa ótica, tratamento de dor pós-operatória não é um fenômeno que começa depois da cirurgia. Ele é processo que começa na avaliação, no tipo de medicação pré-operatória que se faz, no preparo do paciente, que tem uma série de estudos, inclusive estudos nossos mostrando que tem determinadas medicações que diminuem dor, diminuem ansiedade. Então, é uma questão que a gente tem tentado implementar. Então, o que é a avaliação, atenuação, alívio da dor, mobilização e exercício, que aqui entra uma questão de programar e instituir um planejamento, que entra fisioterapia precoce, mobilidade precoce, redução do tempo de NPO pós-operatória, e uma outra questão que tem sido levantada, que está implicada de uma maneira bastante estreita, com a incidência de risco de infecção. Então, tudo isso visa uma recuperação pós-operatória acelerada e uma morbidade reduzida. Seria isso. Obrigado. Bom dia a todos, os que estão chegando agora. Eu não vou fazer uma palestra. Eu vou fazer uma conversa com os senhores. Com relação à dor no ambulatório. Quando nós atendemos um ambulatório, os senhores já devem ter percebido, e isso foi feito um estudo, uns anos atrás, aqui no Hospital de Clínicas, 70% dos pacientes que consultam na medicina interna vem com uma queixa de dor. 70%. Então, é extremamente importante que se saiba lidar com esses pacientes para ter um bom êxito na consulta. Durante todo o curso médico, e até mesmo durante a residência, os senhores aprendem a avaliar a dor como um sintoma, a auxiliar no diagnóstico de uma patologia. Mas isto é só uma parte do problema. Digamos que isto é a ponta do iceberg. Por quê? Porque se nós vamos avaliar um paciente com dor, nós temos de considerar se esta dor é aguda ou se esta dor é crônica. Como é que nós podemos diferenciar uma dor aguda de uma dor crônica? A dor aguda, normalmente, tem menos de 30 dias de evolução. Se ela tem mais de 30 dias, é porque nós temos um processo ainda em atividade, produzindo dor. Exemplo, uma fratura. mas ela não ultrapassa, não costuma ultrapassar 90 dias. Já a dor crônica é uma dor que se mantém depois da cicatrização de uma lesão ou tem uma duração superior a 3 meses, a 90 dias. E esta distinção é extremamente importante. Por quê? Porque a dor não pode ser vista, não pode ser quantificada, a não ser pelo próprio paciente. Não tem raio-x, não tem exame de sangue, não tem termômetro que nos mostre a dor. Quando ela é aguda, nós vamos tomar aquelas iniciativas clássicas de investigar a relação deste sintoma com uma doença, buscar o diagnóstico e o tratamento desta doença. E isto, os senhores sabem fazer melhor do que eu, porque eu sou anestesiologista. Eu fui treinada de outra maneira. Eu fui treinada só a tratar o sintoma. Então, eu não vou abordar a dor ambulatorial aguda. Esta vai ser abordada de forma mais aguda pelo doutor Adivânio, a dor na emergência. Eu vou abordar aqui estes 70% de pacientes que chegam no ambulatório da medicina interna com queixa de dor. E estes sofrem de dor crônica. Ora, por que que eu digo isso? Porque pelo atual sistema de saúde que nós dispomos, o paciente leva tanto tempo para conseguir uma consulta que se ele chegar ao ambulatório ainda com queixa de dor, é porque essa dor é crônica. E aí, nós não estamos mais tratando o sintoma. Aí, aquela técnica aprendida no curso médico e exercitada na residência, ela não tem mais a mesma eficácia. Na verdade, ela não tem quase mais nenhuma eficácia. Por quê? Porque a dor crônica deixou de ser um sintoma. A dor crônica passou a ser uma doença em si. Ninguém fica mais do que três meses com uma dor contínua ou intermitente sem que essa dor tenha se transformado numa doença. Alterações de plasticidade neuronal e uma série de outras alterações transformaram aquilo que começou como um sintoma numa doença. e agora nós já temos um quadro completamente diferente para investigar. A dor crônica não deve ser buscada, investigada como um sintoma de doença. A dor crônica deve ser investigada como uma manifestação do doente. Nós temos que mudar o nosso enfoque da doença para o doente quando ele vem com uma queixa de dor crônica. Basicamente, que tipo de dores crônicas que nós temos no ambulatório? Nós temos dores de cabeça, dores nas costas ou no peito e dores lombares com irradiação para as pernas. Estas dores com duração de vários meses intermitente dura vários dias depois passa depois volta depois tem nova crise de dor às vezes períodos de agudização de dor e isto é que nós nos traz que nos levam que nós vemos todo dia no ambulatório. Agora, já não devemos partir para a busca de exames complementares para identificar a doença que causa essa dor. porque raio-x ressonância magnética tomografia computadorizada pouco vai ajudar e na verdade na grande maioria das vezes vai reforçar o comportamento do doente e que passa a acreditar que ele tem uma doença grave como causa da sua dor e vai nos desviar do foco principal da dor desses pacientes. E qual seria esse foco principal? Ora, aqueles que assistiram a mesa redonda anterior viram o professor Aguiar falando na qualidade de vida e ele citou muito bem que a qualidade de vida é baseada num tripé que é a integração social o suporte familiar e a independência econômica. Isto, este tripé é sobre o qual se assenta a nossa boa qualidade de vida. Se os senhores observarem a nossa situação socioeconômica e familiar, os senhores vão ver que este tripé dificilmente está presente. Ou o nosso paciente não tem uma boa integração social, ou ele não tem suporte familiar, ou ele não tem independência econômica. O que é comum de nós observarmos? O comum de nós observarmos são pacientes frustrados com o seu trabalho e com a sua posição social, famílias desagregadas e falta de dinheiro ou medo da perda do emprego e ficar com falta de dinheiro. então o nosso tripé fica absolutamente corroído quando não completamente destruído. Então a maioria dos pacientes nas condições em que vem consultar no hospital de clínicas com queixa de dor crônica são pacientes que apresentam algum destes três ou os três pés do tripé corroídos. E quando ele não tem uma boa qualidade de vida ele expressa isso de uma maneira. Nós conhecemos muito bem a forma fisionômica de expressar emoções. quando se ri quando se está triste quando se está bravo o que nós não damos valor ou não conhecemos é a maneira corporal de expressar emoções. Todos os senhores sabem que quando a gente leva o susto tem taquicardia. O que poucos dos senhores sabem é que quando a gente está frustrado a gente fica contraturado. Contraturado. Então a má qualidade de vida acaba gerando uma forma de expressão corporal que leva a dor. A má qualidade de vida por falta de integração social, desagregação da família ou problemas econômicos vai gerar apenas e quase que somente duas respostas. Dor e depressão. e se nós levarmos em consideração aquilo que o doutor Henrique disse aqui na outra palestra a maioria dos pacientes com depressão também queixam dor porque o paciente deprimido tem baixo limiar de dor é muito comum nós termos no ambulatório nossos pacientes com dor crônica ou dor e depressão. E nestes casos não cabe uma busca insana à procura de um diagnóstico físico cabe uma busca delicada da origem psicológica dessa causa e desta queixa. Primeiro de tudo nós temos que ouvir o nosso paciente ouvir com toda atenção e procurar correlacionar a história dessa dor com eventos que lhe tenham ocorrido e os senhores vão se surpreender com queixa por exemplo de uma senhora que vem sofrendo de dor de cabeça há cinco anos e começa a perguntar para ela o que que foi que lhe aconteceu destes cinco anos para cá o que que houve ah não houve nada doutor só houve a perda do meu filho a perda do filho deixou de ser importante mas a dor de cabeça lembra a perda emocional que ocorreu ou então aquele paciente que chega curvado e com uma imensa dor nas costas dizendo que não tem mais condições de trabalhar porque ele está com muita dor lombar e nós vamos ver e ele está numa situação difícil no trabalho em que o rendimento dele não é satisfatório o chefe dele força-o a fazer um rendimento maior do que aquele que ele tem disponibilidade para fazer e ele então desenvolve uma dor de defesa e essa dor de defesa ou essa defesa que gera dor o leva ao consultório médico em busca de um tratamento que mais eficaz do que qualquer analgésico será afastamento do trabalho e assim por diante então quando nós tratamos ou quando nós temos diante de nós um paciente ambulatorial com dor crônica nós não temos de investigar a doença nós temos que investigar o doente descobrir porque que ele montou aquela maneira de expressão corporal que lhe provoca dor tivemos uma situação extremamente interessante aqui no hospital de clínicas aliás entre várias situações interessantes aqui no hospital de clínicas nós atendíamos uma funcionária com cérvico braquialgia de longos meses de duração porque ela tinha uma postura errada para trabalhar no seu laboratório no microscópio então nós tivemos de mostrar para ela que ela tinha uma postura errada vou voltar a falar nisso depois ela tinha de aprender a se corrigir etc e conseguimos dar-lhe uma melhora uma reeducação postural exercícios para que ela tivesse alívio da sua dor posteriormente apareceram mais três funcionárias do mesmo laboratório com queixas semelhantes para uma delas eu perguntei quantas vocês são neste laboratório dizia ela nós somos cinco eu já tinha uma vieram mais três então quatro em cinco funcionárias de um laboratório desenvolveram o mesmo quadro de cérvico braquialgia e aí eu perguntei para esta já a quarta funcionária que chegava o que que mudou no ambiente de vocês que agora todo mundo lá está com cérvico braquialgia mudaram a bancada não doutor mudou o chefe e este chefe começou a botar uma cota de lâminas para serem vistas por por dia por semana sei lá para aumentar o rendimento do laboratório e todas elas ficaram tensas em função daquilo e começaram a trabalhar tensas e desenvolveram o cérvico braquialgia os senhores não vão curar nunca um sintoma destes não vão fazer tomografia nem ressonância magnéticas que esclareçam um sintoma desse a não ser que mude de novo o chefe ou que adaptem as funcionárias para um rendimento sem tensão 50% das dores crônicas que as pessoas apresentam são consequência de mau uso do próprio corpo os senhores aqui todos tem carro e os senhores sabem que há certos hábitos que a gente desenvolve que desgasta o carro o hábito de viver com o pé no freio desgasta a pastilha do feio o hábito de viver com o pé na embreagem desgasta o disco de embreagem vem um manual deste tamanho dizendo como é que a gente tem que utilizar o carro como é que deve trocar o óleo etc etc para que o carro funcione bem no entanto o ser humano nasce sem nenhum manual de instruções e ninguém ensina para ele como é que ele deve usar o próprio corpo ele aprende por imitação e aprende mal porque os animais fazem isso por instinto mas tem um instinto bem desenvolvido o ser humano tem um instinto parcialmente atrofiado e uma inteligência parcialmente desenvolvida e a inteligência teria que compensar o instinto o instinto está atrofiado e a inteligência não se desenvolveu completamente então é muito comum se descobrir que uma pessoa tem dor nas costas simplesmente porque varre a casa de maneira inadequada ou porque dirige o carro de maneira inadequada porque faz o seu trabalho de maneira inadequada então o que eu quero deixar ressaltado com clareza aqui é que os pacientes de ambulatório que vão consultar com dor crônica precisam ser eles pacientes investigados e não buscada a uma doença específica que desenvolva que tenha desenvolvido esta dor crônica o paciente precisa ser esmiuçado num bom interrogatório numa boa amnese um bom exame físico vai mostrar a situação muscular e vai mostrar a situação articular desse paciente vai nos dar uma ideia da sua qualidade de movimentos e uma avaliação socioeconômica familiar vai nos dizer o que é que está estressando esse paciente porque o estresse emocional econômico e laboral é a grande causa das dores não desperdicem dinheiro com exames sofisticados desperdicem o tempo de vocês que ele não será desperdiçado ouvindo com atenção esses pacientes e investigando as razões de desconforto que este paciente sente e o desconforto é expresso fisicamente sob a forma de dor era essa mensagem que eu queria deixar aqui para os senhores uma mensagem provocativa para que nós possamos dialogar oportunamente muito obrigada eu agora vou pedir o doutor advânio cardoso américo que vai falar sobre dor na emergência quem não me conhece eu sou meu nome é advânio sou médico anestesista com área de atuação em dor trabalho aqui no serviço do hospital de clínicas a minha experiência realmente como plantonista ou trabalho direto em emergência é par eu fiz a formação de medicina interna aos 10 anos atrás além do curso do período obrigatório durante a residência trabalhei em torno de 1 a 2 anos em serviço de emergência no hospital do interior mas a questão do entendimento ou até do diagnóstico de por que na emergência é um diagnóstico geral até da literatura que a dor é subtratada e a gente percebe isso a literatura também fornece que o ambiente intrahospitalar não na chegada do paciente como é na emergência como pode ser no pós-operatório ainda é dor subtratada e na emergência principalmente as estatísticas mostram que esse nível de insatisfação frente ao tratamento da dor na emergência é muito elevado atendendo as consultorias ou às vezes nossos pacientes mesmo do serviço de dor que procuram a emergência como mecanismo de atendimento mais precoce da sua queixa ou da sua enfermidade a gente consegue perceber aquele ambiente e entender a dificuldade que nossos colegas médicos e também do colega da área de saúde não médica da enfermagem no manejo das condições adequadas do manejo desse paciente na emergência lembrando que falando em emergência a gente tem características diferentes dependendo da proposta do atendimento por exemplo o HPS é um hospital quase exclusivamente de trauma a grande prevalência de dor aguda quando a gente fala em emergência se vê na cabeça dor aguda mas as condições atual de atendimento principalmente se a gente olha aqui dentro da nossa emergência há muitos pacientes crônicos dos ambulatórios de internação que procuram o serviço de emergência como forma de atendimento e consequentemente as queixas principalmente as queixas de dor são primeiro apresentadas na emergência ou que o paciente tem uma doença crônica agudizada que é geralmente o que se apresenta ou às vezes a gente percebe dependendo do paciente até as suas queixas crônicas de dor com 5 a 10 anos de evolução a forma mais fácil ou mais viável da forma que ele acha de atendimento é a via emergência que é a via que e também a questão do entendimento do que é emergência e o que é urgência para cada paciente é completamente variável tem o hospital de cardiologia que tem emergência coronariana tem o hospital da emergência da pediatria tem a emergência aqui no hospital e a emergência do adulto geral todas as vezes percebem uma característica diferente no manejo especificamente na nossa emergência há uma variabilidade de pacientes tanto principalmente com dor aguda mas também pacientes crônicos com sua dor agudizada nessa situação uma pergunta por que tratar a dor por que tratar a dor óbvio do ponto de vista humano mas como o Romney já conversou as repercussões que a dor desencadeia do ponto de vista físico e também do ponto de vista psíquico nesse paciente principalmente no ambiente de emergência onde a perspectiva do diagnóstico de uma doença grave ou do seu prognóstico é muito mais intenso do que o paciente ao nível ambulatorial a dor como já foi falado com o Romney é a elevação da moro-mortalidade com repercussões fisiopatológicas importantes do ponto de vista cardiovascular imunológico respiratório endócrino-metabólico a questão talvez do paciente que chega na emergência com um quadro de dor aguda é a oportunidade de modificar o que nós chamamos de sensibilização e evolução para a dor crônica dando um direcionamento correto para esses pacientes a questão do estresse psíquico vocês percebem no ambiente da emergência só a participação dos pacientes mal acomodados alguns familiares nos referem assim eu não vou para a emergência não tenho como ficar numa maca vou ficar numa cadeira vou ficar desconfortável vai piorar minha dor muitas vezes até a gente tem nós mesmo do serviço a gente em exceções só em casos de exceções a gente não tem sugerido que os nossos pacientes vão à emergência entendendo a situação desfavorável da permanência nesse ambiente no paciente com dor certo custo social se a dor não é tratada não só na dor pós-operatória como eu disse mas em situações agudas a cronificação e evolução doicônica a questão tanto de gastos em relação à saúde como também a perda social em termos de trabalho e em geral em satisfação com a classe médica se a gente for fazer uma pesquisa não sei se já tem isso aqui na nossa instituição da satisfação em termos do manejo da emergência não é só na nossa instituição nas outras realmente possivelmente vai ser baixa e se for fazer uma pesquisa em relação ao manejo da dor em relação na emergência nível de satisfação não só em termos se o paciente recebeu analgesia ou quantidade de analgésia que os pacientes recebem na emergência mas a satisfação geral é muito baixa entendendo-se que até em hospital de trauma o nível de satisfação chega a ser a um terço e o que esses pacientes recebem analgesia chega a ser 50% e foi perguntado para esses médicos por que qual é o grande motivo que justifica eles para escrever analgesia para o paciente quando eles solicitam então usando como esse parâmetro certamente a dor vai ser subtratada e consequentemente a satisfação em termos do atendimento vai ser precária em termos de dor aguda é a grande prevalência nas emergências principalmente emergência de trauma ou emergência coronariana aqui só um entendimento da importância das repercussões fisiopatológicas no seu manejo já falou para vocês não vou me prolongar muito nessa questão mas do ponto de vista cardiovascular nossos pacientes na emergência geralmente apresentam várias outras comorbidades e muitas vezes essas comorbidades não um sintoma de dor é o que põe em risco a vida do paciente e realmente o profissional que trabalha vai se dedicar do ponto de vista de manejo mas em relação às outras comorbidades do que propriamente o sintoma tanto o diagnóstico como o tratamento do ponto de vista respiratório paciente com trauma abdominal trauma torácico também tem as mesmas repercussões que o paciente que faça energia torácica ou abdominal em termos de sua função respiratória do ponto de vista imunológico na predisposição de infecção a sensibilização periférico central como a gente conversou e também naquela recuperação do ponto de vista gastrointestinal e geniturinário aqui só uma exemplificação que em termos de dor aguda o entendimento que você já falou que seria a questão do processo inflamatório a produção de prolacistaglandina que é o principal mecanismo de ação da dor aguda no trauma principalmente e quando essa dor é maltratada a sensibilização ao nível central a sensibilização ao nível central consequentemente proficiano que esse paciente desenvolva dor crônica e vai procurar um ambulatório a cada 6 a 8 meses posteriormente com uma queixa dolorosa mais prolongada eu trabalho também no hospital de traumatotopedia que é o hospital em dependência e algumas coisas eu comecei a perceber porque nós recebemos lá pacientes direcionados do pronto-socorro pacientes que tiveram politraumatizados tiveram seu primeiro manejo e ficaram aguardando no pronto-socorro uma semana duas vezes até mais para obter seu tratamento definitivo e as vezes esses pacientes migram para o hospital em dependência para realizar o seu tratamento sua osteocínse sua recorreção de fratura ou o que for eu comecei a perceber extrema sensibilidade ou hiperalgesia que esses pacientes apresentavam tanto no manejo durante a anestesia no requerimento de maior dose de opioide como no controle da dor do pós-operatório que eles necessitavam muito maior dose de opioide do que as maiores dos pacientes que chegavam com o tratamento precoce do seu trauma e perguntavam eu já perguntei para vários desses pacientes como é que tinha sido o manejo da dor desse paciente quando chegou especificamente esse paciente encaminhado ao HPS eu fiquei acomodado numa maca mal acomodada passava dor dia e noite não conseguia dormir deixava a medicação só quando eu pedia ou reclamava muito por muito tempo aí parecia que com má vontade o funcionário me levava essa era a história mais prevalente em relação a queixa do seu tratamento de dor nessa situação geralmente esses pacientes tinham uma ou duas semanas até apresentar um encaminhamento para o tratamento definitivo principalmente na característica da nossa emergência não é apenas o maior grupo é dor aguda mas não é apenas dor aguda que se apresenta na emergência a maioria dos pacientes são dor aguda ou dor crônica agudizada mas ainda uma prevalência alta na estatística de patologias crônicas que vem em consulta a emergência por exemplo lombogias cefaleias e as vezes eu trabalhei na emergência no hospital que atendia convênio os pacientes tinham história de dor há seis meses a um ano e chegavam atendendo a emergência mas por que o senhor veio na emergência do consultor ah doutor estava mais fácil ser atendido aqui na emergência aqui a gente chega e já é atendido mais rápido do que nesses casos convênio que o paciente por exemplo do SUS que está aguardando seis meses a um ano uma consulta então muito mais fácil de entender e é muito frequente o atendimento de paciente crônico procurando a emergência tenta se minimizar minimizar esse defeito através das triagens ou outras mas a gente percebe até um nível de insatisfação de quando eu atendi esses pacientes e está numa situação esperando pacientes em níveis mais críticos ou com outras funções tem que atender esses pacientes que deviam ser atendidos em nível ambulatorial como etiologia tem várias etiologias a gente pode citar algumas delas e principais exemplos dor aguda trauma isquemia excesso policarrenal não lembrar dos procedimentos terapêuticos diagnósticos a gente considera só o que o paciente mas a gente possui toraccentese paracentese vários outros procedimentos muitas vezes não se dá nem analgesia suficiente não se faz um bloqueio necessário para esses pacientes dor torácica dor lombalgia dor abidonal cefalés ou é dor crônica agudizada ou é apenas dor crônica mesmo não modificou as características ou o paciente muitas vezes por um estresse psíquico ou outro ele procura emergência por atendimento por desacerbação da sua dor crônica e outro exemplo clássico a gente até nós mais atendemos na emergência são nossos pacientes oncológicos ou eles vêm para emergência por pior e agudização da dor ou por outras patologias e se surpreende que eles mudram da queixa importante a dor oncológica não esquecendo do paciente HIV cuja prevalência de dor não é muito diferente dos pacientes oncológicos e também dor psicogênica não é raro acontecer os relatos dos colegas dos pacientes que apresentam somatizações e o principal sintoma psicogênico somatizado é a própria dor e muitas vezes dependendo da necessidade do alarme esses pacientes vão procurar emergência para se obter um atendimento bom aqui são alguns exemplos de procedimentos diagnósticos em que nós utilizamos as vezes a necessidade até da participação do anestesiologista não só para controle da analgesia e as vezes o procedimento provove muita dor ou para inativação ou mantém inatividade ou até mesmo a sedação dos pacientes por segurança a participação do profissional na anestesiologia também quando são indicados esses exames dos pacientes que muitas vezes antes da internação necessitam ser realizados bom conversando com vocês sobre barreiras podemos citar várias barreiras porque a dor é subtratada na emergência uma delas é o ambiente desfavorável é o ambiente desfavorável a questão da superlotação que dificulta a avaliação dessa forma prejuízo da continuidade a gente avalia o paciente não tem como se a analgesia foi suficiente ou não disponibilidade de técnicas na emergência não é igual no pós-operatório que eu posso passar um cateto epidural posso fazer um bloqueio regional um controle mais adequado da dor maior mortalidade os pacientes da emergência são pacientes mais graves existe morbidade e mortalidade maior nos pacientes da emergência então a dedicação do profissional acaba sendo vinculada mais a questão da estabilidade cardiovascular a disfunção respiratória desculpa que faltou respiratória alterações níveis sensórios nos pacientes comatosos tem também a dificuldade com os extremos da faixa etária por exemplo os pacientes relatam tanto não só na emergência mas as crianças e os idosos são mais subtratados da dor do que os pacientes jovens adultos por vários fatores ou porque não acredito que esses pacientes não tem dor ou porque esses pacientes não tem não sabem se expressar de maneira adequada já que eu comentei para vocês que a principal justificativa de administrar analgesia é a solicitação do paciente como é que a criança solicita de certa forma as vezes os idosos também são pacientes que se queixam se queixam menos apresentam maior comorbidade apresentam dores tendem patologias mais graves acabam se queixando menos então esses dois extremos da faixa etária costumam receber atenção e analgesia insuficientes mais do que os pacientes adultos jovens a influência psicosomática da dor a gente lembra já foi conversado que não é apenas uma percepção do estímulo mas é toda a relação da dor relação do sofrimento e comportamento doloroso que influencia a questão tanto psíquica como a questão social bom na avaliação do paciente o que é importante inicialmente o que eu posso fazer na prática para que eu tenha uma acurácia melhor no diagnóstico da dor e o manejo mais adequado diagnóstico fisiopatológico que a doutora Miriam já referiu uma história um exame físico adequado nos ao menos esclarece a origem dessa dor ou o mecanismo desencadeante dessa dor nos facilita até o direcionamento da questão de promover o diagnóstico mais precoce e também nos facilita na própria terapêutica sintomática se essa dor é visceral se essa dor é somática ossos músculos se essa dor é neuropática ou ela pode ter os componentes associados com a influência psicogênica em relação a esse paciente a gente tem a dificuldade na questão de a gente conversar histórias amifes na emergência tanto da questão da acomodação mas também do tempo que a gente tem para ser feito o diagnóstico a gente está muito preocupado com os critérios de gravidade que eu posso fazer para salvar esse paciente e realmente o exame físico rápido história e através do exame físico e história que vamos realizar os exames complementares por isso que eles se chamam exames complementares vamos direcionar em termos de critérios de gravidade e consequentemente a um diagnóstico e um tratamento mais correto da doença de base e muitas vezes nos perguntam ah, não vou tratar a dor porque vai mascarar o quadro nenhum trabalho mostrou que se piora o prognóstico tratando a dor do paciente muito pelo contrário o paciente tem dor abdominal não, vamos aguardar a evolução vou dar um exemplo não, vai que a dor vai piorar ou se a dor vai melhorar analgesia vai me atrapalhar existem muitos outros recursos para manuseio não precisa deixar o paciente com dor e já provamos que a dor tem um desfecho desfavorável no tratamento da doença do paciente como o Volney já falou em termos de manejo a questão do manejo da dor do paciente na emergência a questão da analgesia multimodal utilizando drogas com mecanismo de ação diferente teoricamente a gente vai apresentar uma melhora da analgesia e um menos para efeitos essa é a intenção não só a questão do uso anti-inflamatório como também o uso de opioides que é o carro-chefe de tratamento da dor pós-opioidatória como também da dor aguda da emergência como os outros antagonistas do receptor MDA como a ketamina agonistas alfa-2 como a clinedina são drogas que podem ser utilizadas mas basicamente os opioides e os analgesicos não-opioides são as drogas mais utilizadas e que com grande eficácia no manejo desses pacientes os analgesicos e opioides a gente classifica os analgesicos fracos e fortes mas o carro-chefe como na dor pós-operatória é a morfina a morfina é uma droga barata fácil de se administrar tem várias opções de via de administração fácil de titular então deve ser a droga utilizada como padrão para tratamento do paciente com dor na emergência eu praticamente excluí a Meperidina porque ela não me traz benefícios em relação às outras drogas e os para-efeitos que a Meperidina nos traz com acúmulo de metabólico como a norma Meperidina pode nos atrapalhar e até piorar o prognóstico dos nossos pacientes não se recomenda administrar a Meperidina mais que 48 horas de pós-operatório nem por um período prolongado na emergência pelo acúmulo desse metabólico pode dar complicações como entroficação sistema nervoso central convulsão alteração do sensório principalmente paciente idoso paciente de ciência renal não se deve prescrever então eu não vejo motivo da utilização da Meperidina se a gente tem uma droga que certamente tem maiores benefícios em relação ao tratamento metadona é um opióide de meia vida longa utilizamos muito dos pacientes oncológicos também está se difundindo o uso cada vez maior em pacientes com dor crônica com algumas ressalvas os cotones vocês vão ver com certa frequência em pacientes utilizando na emergência geralmente pacientes que chegam em emergência são usuários crônicos de opióide como também a miorfina o fentanil pode ser uma droga com meia vida muito curta que pode ser utilizada na emergência dependendo da necessidade mas ainda a morfina seria a droga adequada para essa utilização os opióides fracos não vejo em termos como o Ney já mostrou em termos de número necessário para o tratamento e o opióide fraco realmente em relação aos analgésicos no opióides como anti-inflamatório perde-se longe de termos de eficácia então se tem que usar um opióide paciente tem dor moderada intensa vamos usar um opióide potente forte os efeitos adversos o grande medo na emergência é a questão da sedação em pacientes neurológicos com prejuízo na avaliação do quadro neurológico a questão da depressão respiratória com pacientes com disfunção respiratória desde que saibam utilizar a droga titulando de maneira adequada o efeito analgésico não vai nos promover alterações importantes que nos dificultem na continuidade da avaliação desse paciente e aqui na dor aguda são as formas de administração não prescreva se o paciente tem dor e tem motivo para ter dor não prescreva opióide de forma de demanda se necessário porque esse paciente com certeza num ambiente como a emergência ele não vai receber o funcionário vai ter dificuldade de dar atenção a todos os pacientes e avaliar e administrar a medicação caso ele solicite geralmente eles solicitam tardiamente quando a dor já está intensa a melhor forma de administração é a forma contínua ou intermitente dentro do possível a gente tem a dificuldade da questão da disponibilidade de material ou métodos para a utilização da emergência como bombos de fusão ou especificamente TCA que a gente não tem na emergência apenas no serviço de dor aguda do hospital mas só para entender para vocês que a administração pontina em doses fixas e horários adequados é a forma mais adequada de administração do analgésico evita muitas vezes para efeitos como indesejados como sedação e depressão respiratória que nossos pacientes passem a maior parte do tempo na faixa de pobre analgesia ou sem controle da dor adequada Aqui é um exemplo da questão da sensibilização do paciente não só na emergência mas no andar em que a prescrição está por demanda ou se necessário em que o paciente está com dor vai chamar a enfermagem espera a resposta da enfermagem tem a avaliação da enfermagem consulta a prescrição vai preparar a medicação administra tem a questão da farmacocinética da absorção a latência para início do efeito até ter o alívio da dor aí quando tem o alívio da dor às vezes a dose está inadequada faz sedação às vezes a dose nem está adequada o paciente continua com dor aí vai no ciclo vicioso o paciente apresenta sensibilização e a propensão de desenvolver dor crônica Outras técnicas utilizadas que basicamente está vinculada como a emergência não permite desenvolvimento de técnicas mais adequadas inicialmente ao menos não apresenta atualmente mas também são situações interessantes a grande satisfação com a utilização do PCA como algumas ressalvas como o Ronei já referiu e também a utilização talvez não de bloqueios do neuroeixo como peridural ou bloqueios subaracnoides mas talvez o aprendizado de bloqueios regionais por exemplo no hospital de traumatologia eu perguntei para eles como é que vocês atendem e tratam a dor dos pacientes ah, nós damos uma analgésica e vamos lá reduzir uma fratura de uma criança reduzimos o braço tem luxação articulação a gente dá uma dose de meperidina e o paciente reclama com dor e algumas técnicas de bloqueio regional pode ser de plexos ou de neve pode ser suficiente para manter esse paciente com analgésia adequada e a vantagem dessas técnicas de bloqueios periféricos que os pacientes mesmo estáveis hemodinamicamente não vão interferir do ponto de vista hemodinâmico o Bonney já conversou com vocês sobre os analgésicos no opióides aqui a questão do uso da dipirona e o paracetamol ainda a dipirona porque na emergência também as drogas são administradas de preferência parenteral tem eficácia analgésica muito boa os anti-inflamatórios se a dor é aguda por trauma principalmente a fisiopatogenia é o processo inflamatório a utilização do anti-inflamatório traz uma eficácia muito adequada os para-efeitos o Bonney já conversou com vocês então não vou se estender a essa questão também a utilização de algumas outras drogas adjuvantes atualmente além dos bloqueios realizados com anestésico local a ketamina a cetamina é uma droga que cada vez é uma droga intra hospitalar que a gente usa muito em anestesiologia mas principalmente em pacientes com dor crônica sensibilizados com o uso de altas doses de opioide a utilização da ketamina nos permite uma eficácia maior da analgesia até redução importante da dose do opioide utilizada e ela pode ser utilizada também na emergência em subdoses para anestésicas apenas com efeito analgésico tem uma limitação para efeitos psicomiméticos de alterações do sensório mas muitas vezes contornados facilmente com outras medicações aqui eu referi para vocês às vezes a importância da participação do anestesiologista em alguns procedimentos indicados na emergência na permanência do paciente na emergência que às vezes por maior segurança em que necessita principalmente sedação para exames diagnósticos para inatividade ou para procedimentos com estímulo noceptivo ou com dor intenso talvez a presença do anestesiologista possa dar uma segurança maior e isso possivelmente não seja dentro da emergência esses procedimentos acabam sendo realizados no bloco ou aqui na nossa situação ou no bloco cirúrgico no ambulatorial ou mesmo o outro certo? gostaria de conversar com vocês sobre algumas peculiaridades de alguns pacientes como por exemplo os pacientes com dor crônica e o uso de opióides um evento de tratamento do opióide é uma publicação maior número de publicações favorecendo o uso de opióide em pacientes com dor crônica como eu conversei com vocês existe muita ressalva porque é muito mais fácil de dar um analgésico e avaliar todos os outros fatores que a doutora Emília conversou com vocês o aspecto multifatorial dos pacientes com dor crônica acaba se difundindo o uso intenso de pacientes com opióide e esses pacientes às vezes se aparecem na emergência com algumas características o opióide o opióide também é utilizado muito em pacientes em dor crônica com a difusão na utilização da dor oncológica aumento também do crescimento na dor crônica como eu já referi para vocês certificamente a literatura diz que 1 a 10% dos pacientes com uso crônico de opióide desenvolve adição em um ano basicamente de tratamento certo isso nos Estados Unidos com o uso do oxicodone que é o oxicodone o nome comercial houve problemas relacionados com a adição de opióide com o uso especificamente dessa droga a questão desses pacientes crônicos tem a sensibilização e a resposta não é a prevista como os pacientes agudos a questão da própria tolerância e dependência a tolerância a questão da resposta inadequada caso frente a um novo estímulo doloroso e a questão da dependência que tem que estar atento se esse paciente vem cronicamente utilizando opióide ele necessita manter ao menos o nível basal dos doses para não desenvolver a síndrome de abstinência e adição em abuso e uso abusivo e a gente sabe que o paciente com uso abusivo ou adito ele com frequência procura serviços de emergência às vezes migram de serviço de emergência para ganhar o benefício que é a utilização do opióide muitas vezes o profissional o cara se queixa o queixo de dor no atendimento ele faz a utilização então ele não tem condições de avaliação adequada e esse paciente acaba dessa forma procurando serviço de emergência para obter a utilização da droga sem fins terapêuticos que ele seria a adição e o uso abusivo e se asso esse paciente apresente algum motivo para ter dor na verdade a gente talvez tenta técnicas outras como técnicas regionais uso de analgésio não opióides e se tiver necessidade de usar opióides usar opióides de meia vida longa e talvez trocar a via parenteral endovenosa por uma via de absorção mais lenta cujos para efeitos esse talvez para nós mas para efeitos desejados para o paciente adito e uso abusivo não ocorra na outra situação é os pacientes com adição a outras drogas ilícitas como a gente sabe que a incidência é muito alta principalmente a multiplicidade de drogas utilizadas os pacientes que utilizam um tipo de droga tem a proporção de utilizar outros tipos esses pacientes geralmente tem associado a desordem psíquica a referência pelos serviços preferência de atendimento como comentei para usuários de opioide para serviços de emergência e também esses pacientes quando já são diagnosticados que são usuários de drogas ilícitas e já também há um preconceito na avaliação aí são as duas situações pacientes podem procurar emergência para obter o benefício do uso do opioide caso esse seja um usuário abusivo de opioide como também se ele tem motivo tratador geralmente há um preconceito na avaliação em termos da administração de analgesia adequada em termos de manejo de forma geral considerar terapêutica adequada cuidar com abstinência caso o paciente venha usando doses adequadas e manejo psiquiátrico adequado se possível a gente sabe que na emergência isso é uma coisa relativamente difícil drogas e opioides em relação a esses dois paciente usando LSD e êxase nenhuma consideração em relação ao uso do opioide em termos de maior tolerância ou associação que possa levar a potencialização a cocaína afetamina e crack não por aumenta a necessidade do opioide diretamente mas sim através dos sintomas psicos relacionados com a abstinência são drogas que promovem principalmente o crack promovem a abstinência precoce a necessidade de uso frequente para se obter o benefício senão sintomas de ansiedade ou outros acabam necessitando maior uso de opioide pelas características psíquicas do comportamento desse paciente a maconha a gente sabe que ela tem ação do receptor mica os mesmos receptores de ação de opioide ela tem trabalhos discutindo os úteis da maconha como opção do tratamento em cuidados paliativos o paciente com uso crônico de maconha pode ter uma tolerância cruzada consequentemente maior resistência ao uso de opioide e também caso tenha intoxicação aguda pode haver uma potencialização do efeito do opioide e por fim de não se prolongar muito sugiro a organização ou até a expansão já que nós temos no hospital um serviço de dor aguda a expansão da atividade do serviço de dor para a emergência apesar de a gente fazer o diagnóstico do sub-tratamento da dor no paciente na emergência nos até estimula muito mais até o benefício talvez seria muito maior da introdução de um serviço através da equipe multidisciplinar execução de protocolos existem protocolos para dor abdominal aguda existem protocolos para dor torácica vinculado mais a questão da cardiopatia isquêmica mas também poderia haver protocolos gerais para as outras patologias no tratamento da dor a utilização das técnicas não convencionais como a participação do anestesiologista bloqueios analgésia controlada pelo paciente permite no serviço uma maior flexibilidade e adaptação a situações locais monitorizarem os resultados são importantes até para avaliar a resposta dos serviços de dor em termos do manuseio aprendizado e aperfeiçoamento permanente é importante na instituição de ensino e consequentemente certamente que vai ser de ponto final vai ser a maior satisfação do paciente que é o ponto de interesse e eu não sei se isso já é instituído aqui na emergência creio que não porque não há uma rotina de ensino a dor também como quinto sinal vital na emergência é instituída dentro da instituição principalmente vinculada a questão do tratamento da dor aguda no pós-operatório mas também por haver o treinamento do pessoal da enfermagem dos colegas médicos na emergência na instituição de dor como quinto sinal vital no tratamento da dor já que esses pacientes novamente é a porta de entrada desses pacientes no nosso hospital muito obrigado é isso que eu quis conversar com vocês sobre dor na emergência tchau tchau tchau